Música Maurício Souza publica foto em provocação após ser demitido Central demitido pelo Minas Tênis Clube Após comentários homofóbicos posta imagem de super-homem beijando a Mulher Maravilha Música Um dia após pedir desculpas por comentários homofóbicos Para tentar evitar a demissão no Minas Tênis Clube e não conseguir Maurício Souza voltou a compartilhar uma provocação nas redes sociais O Central publicou uma foto do super-homem beijando a Mulher Maravilha Música 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 Música